Zangief Meu nome é Zangief, por favor, será que não dá para você ficar quieto? E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas, estou jogando com o Zangief enfrentando o Ryu Ryu, só tem Ryu nessas ranqueadas ultimamente, quando eu vou jogar nas ranqueadas, vem Ryu O jeito é enfrentar e mostrar que estou bem treinado, só valia, segura aqui meu pilão Ah, Ryu, deixa eu te pegar para você ver Calma, chega com esse combi infinito Eita Meu V-Trigg ali, para de defender meu V-Trigg Ah, acabou Preciso chegar rápido nele e agarrar Mas isso é muita brutalidade, não acha? Vou acabar quebrando ele Ele já vem dano aqui Eu vou... Calma! Não deixou nem fazer nada Oi meu chapa Olha o pilão de novo Olha onde deu, o Perry me segurou Calma aqui que eu faço o pilão de novo Tipo Gente Esse rio está demais A hora que você vem, só você quer as ranqueadas para você é? Calma aí que eu vou te dar um jeito Tomar um atitude aqui meu golpe tá gente eu tenho que calma amigo eu fui dar meu vento e ele segurou não calma calma gente torçam por mim não vai ficar assim eu vou ter que voltar com tudo que não é possível vai ganha só essa tomada nossa sua mãozinha fica aí nesse canto eu to medo do seu chute não já deu seu combo toma porrada para ver se fica quieto vai solta aí o seu Hadouk vai tudo não foi tem que bater mais um pouco pula mais ih eu dei o meu olhar não deu em nada vai o cara já tava sem sangue eu nem batei no tudo olha aqui é melhor você ficar quietinho moço eu não quero machucar você bora recuperar meus pontos lá não dá para ficar assim não não dá para ficar assim e calar não dá para ficar assim que você não não dá para ficar assim não dá para ficar assim minuto eita o amigo tem que ficar defendendo ai não eu não tô Sozinho Só mais um risco pra eu ganhar Eeeeeee You win Agora esse é o final Vou dar tudo de mim de novo Pra não ter que perder desse rio Vou pegar o restante dos meus pontos Que ele roubou Cabeçada, chute, orear Pilão, adoidado Ai seu doido, ele nem pegou meu golpe ali Falta um risco Um risco não, vai Um pilão já era Já era Fazer alguma coisa Vai, vai ficar dando Hadouk Vai, dá Hadouk aí Eita Ah, defendeu, né Tome o pilão Tomar um cafezinho aqui Já veio você com seu combo bonito, né Pra aparecer Não tem tudo aqui Ele não tá deixando Andando esse pé aí Ai, dá Do que que eu pulei Eita Lembra do chorinho Segura o meu poder Eu não queria fazer isso Eu não queria fazer isso, moço Coria Defende mais pouco Pra eu dar meu pilão Vai, dá um risco Yeah You win Pontos recuperados E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever no canal Deixar seu like Comentar E se inscrever E é isso aí Então até mais Tchau Tchau